Olá, boa tarde, meu nome é Fernando Chaves, eu sou assessor do vereador, do gabinete do vereador Raíssa Matos. Eu estou aqui na rua 102, no Nova Cidade. Recebi uma demanda aqui dos moradores e a rua está muito danificada há algum tempo. Muitos buracos na rua já há muito tempo. Calçada. Estamos aqui também com problema de iluminação e também verificar as contas de água, contas abusivas de água, que também pode ser solucionado esse problema, tá bom? Vamos falar com alguns moradores aqui. Vamos falar aqui com o seu, como é o seu nome? Nogueira. Seu Nogueira, quanto tempo você mora aqui, seu Nogueira? Doze anos. Doze anos, é? E está quanto tempo essa rua 102 está assim? Olha, a gente já está com esse problema, já está com uns três anos já. A gente, última vez que recebeu o asfalto, foi só uma pequena parte que recebeu, a operação tapa buraco. A gente faz um pedido para que o vereador venha aqui, esteja dando uma olhada aqui para a gente, da comunidade, né? Que a gente possa estar aí recebendo a visita do vereador, para que ele possa ver as condições e verificar que a gente está precisando aí de asfalto, aqui da parte do saneamento público e também uma lixeira viciada, ali próximo daquela caixa d'água, tem uma lixeira viciada, né? O terreno baldio. E aí causa problemas de rato, cobra que já apareceu lá. Então, se ele puder também aparecer aqui para dar uma olhada dentro dessa situação, a gente agradece muito. Então, vereador Raíf Matos, aqui o seu Nogueira pede que o senhor possa vir aqui com a gente para atender essa demanda. Na rua 102 do Nova Cidade. Isso, vamos falar com o outro morador aqui. Como é o seu nome, meu amigão? Aldo. Seu Aldo, o senhor mora aqui há quanto tempo, seu Aldo? Há 17 anos. E assim está difícil aqui a rua, né? Gente, quando nós viemos para cá, nunca passou um asfalto, né? Um asfalto. Aí a rua está toda esburacada aí. Problema de iluminação noturno? Não, mas é só a buraqueira mesmo. Buraqueira e aquela lixeira ali viciada ali, né? É disso. Está certo então? Já nós coloquemos placa lá, mas o pessoal não toma jeito. Não toma jeito, né? Está certo. Lixo e local indesido. Olá, vereador Raíf Matos. Estamos com mais um morador aqui da Rua 102, do Nova Cidade. Também gostaria de falar aqui. O senhor já acerta há quanto tempo assim já? O pai já tem acho que uns quatro anos assim, ó. Quatro anos? Nada de sarjeta quebrada aí, ó. Lixeira viciada. Já tem um tempinho já. E o rapaz falou que a iluminação tem que estar tranquila. A questão da água aqui, as pontas, o senhor acha que está abusivo o preço? Pouco. Pouco, pouco, é. Era bom pedir uma revisão, né? Até porque aqui é Nova Cidade, daqui é cidade. Sim. Entendeu? Mas sempre tem esse problema. Então pede aí para o vereador Raíf Matos que ele vim aqui. Dá para dar uma passada aqui com a gente aqui. A gente agradece, viu? Rua 102 aqui, Nova Cidade. Cidadão 6 e Nova Cidade aqui. Fica misturado. Vereador. Cheio de buraco a rua. É a rua inteira que está cheia de buraco. E precisa de uma limpeza aqui também, né? Precisa de uma limpeza. Está tudo danificado. Os moradores têm reclamado. As sajeitas aqui, ó. Tudo não tem como as pessoas andarem nas calçadas, né? Estão pouco danificadas as coisas. E essa rua aqui já faz algum tempo, segundo os moradores, mais de 10 anos que ela não tem uma limpeza. Tá bom? Fernando Chaves, gabinete do vereador Raíf Matos. Vamos lá só gostaria de fazer um pedido para o senhor, vereador. Marcos, estamos aguardando o senhor aqui. Rua 102, Nova Cidade, tá? Para dar uma ajuda aqui para a gente. Espero que o senhor dê uma ajuda aqui para a gente, ó. Há muito tempo aqui, não façam tampar buraco aqui. Pelo menos não tampa buraco aqui para tapar esses buracos. Está muito feio a nossa rua aqui. Beleza. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto